E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o engenheiro Wilson Leite Jr. E hoje eu estou aqui no canteiro de obras de uma das maiores obras de recuperação de faixa de areia da América Latina, o alargamento da Praia Central de Balneário Camboriú. Uma das obras mais aguardadas da história da cidade e que está se tornando realidade. Vem comigo que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa grandiosa obra. Bom pessoal, essa obra aqui que nós estamos hoje aqui, do alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú, ela iniciou em março aqui, mas bem antes disso teve todo o processo de análise para ver a viabilidade de executar uma obra dessa. Como por exemplo você tentar encontrar a jazida onde tivesse a quantidade exata de areia que serão aproximadamente em torno de 2 milhões de metros cúbicos de areia que serão utilizados para o engordamento da faixa de areia. Então tem todo esse processo de você encontrar essa quantidade e a areia exata para você utilizar aqui nessa etapa da obra. Por quê? Porque se você traz uma areia com uma granulometria mais grossa do que a que já está aqui, pode ocorrer futuramente ter problemas de aparecer buracos na horda da praia. E se você traz uma areia com a granulometria mais fina, ela corre o risco também de toda vez que a maré subir ou algum problema semelhante a esse, o mar puxar de volta essa areia com a facilidade, tá certo? Então teve todo esse cuidado de estudos ambientais para ver se haveria a possibilidade de fazer essa obra. Feito isso, foi encontrada uma jazida com areia ideal, com a mesma areia que vai ser usada aqui a 15 quilômetros da costa, que vai ser depois puxada pela draga para cá. Agora, depois de todos esses estudos prontos, o projeto foi para a licitação e quem está executando a obra é o consórcio DTA Engenharia e a Jandenul. Jandenul que é uma empresa bem renomada em obras desse porte, inclusive já tem em seu currículo participação em obras como, por exemplo, uma das ilhas artificiais lá de Dubai, que o pessoal tanto vê aí na internet, tá certo? A obra em si, aqui do alargamento da faixa de areia, atualmente conta com 25 metros de orla. Depois do processo de alargamento, vai ser 70 metros de orla e também, tanto no Pontal Norte quanto na Barra Sul, terão as medidas maiores do que isso, tá certo? Em março desse ano, 2021, teve o início das obras, montagem do canteiro de obras e a chegada das carretas com as tubulações, que vão ser utilizadas para o bombeamento dessa areia aqui para a obra da faixa de areia, certo? São, ao todo, 333 tubos, entre eles tubos que serão com ligações soldadas que vão ficar submersos ali dentro do mar e outros com ligações parafusadas que ficarão em terra e serão montados módulo a módulo conforme for fazendo a obra, tá certo? Conforme for executando. E também tem esse modelo de tubo aqui atrás, que são os tubos emborrachados que vão ficar próximo à draga, que são os tubos flutuantes que farão a conexão lá com ela, tá certo? Depois de toda essa etapa de chegada das tubulações, começou a montagem deles, chegaram de um em um, depois foram montando de dois em dois e levando todos distribuídos conforme as linhas que estão sendo montadas. Tem uma linha de cerca de 700 metros, que vai da rua 1501 até a rua Alvinbauer e também tem a segunda linha, que atualmente é a que eles estão colocando os tubos na água, que vai da rua 2500 até a rua 3700, certo? Agora nós vamos lá na linha 2, que está acontecendo esse processo de colocação dos tubos na água para vocês verem um pouquinho como é que está sendo feito todo esse processo, tá bom? Vem comigo e vamos lá para ver como é que está um pouquinho dessa obra. Depois de pronta toda essa etapa de colocação dos tubos aqui na água, é feita a montagem dos tubos que vão ficar em terra, que serão tubos com ligações parafusadas através das flanges e que a cada 500 metros, do sentido da Barra Sul até o Pontão Norte, vai ficando pronta toda a parte de execução ali do engordamento da faixa de areia. Mas depois de tudo ok as tubulações, vem a etapa da draga. Inicialmente a draga utilizada seria a Gerardus Mekatur, que é da empresa Jean Denu, e depois foi substituída pela draga Galileu Galilei. Por quê? As duas dragas têm a mesma capacidade de operação, que são 18 mil metros cúbicos de areia por viagem, porém aqui em Balneário ela trabalhará apenas com uma parte de sua capacidade. A Gerardus, por ter uma profundidade de calado maior, ela trabalharia trazendo 10 mil metros cúbicos por viagem. Enquanto a Galileu Galilei, uma draga um pouco mais nova e com menor calado e mais velocidade, vai trazer em torno de 12 mil metros cúbicos por viagem. Ali para uma conta bem fácil do dia a dia que o pessoal vê, é em torno de mil caçambas dessas que a gente usa na construção civil normal. Está certo? Para ver o avanço que vai ter com a chegada da draga. Até o momento a obra está dentro do cronograma, que vai ser para a entrega entre outubro e novembro. Houve um probleminha com a draga, como já foi falado até em outros meios de comunicação, porém isso não vai afetar no cronograma da obra, porque a draga o ideal é chegar e já trabalhar aqui, ou seja, ainda está no processo de colocação dos tubos, esse atraso que poderá haver aí com a draga, não vai interferir no cronograma da obra, está certo? Ali depois de feito toda a etapa, a draga está aqui, os rebocadores seguem aqui, que são três rebocadores, que também vão auxiliar a draga durante o processo de... às vezes precisa de alguma peça, alguma auxílio ali, e os rebocadores vão continuar aqui na obra, certo? No decorrer aí da obra, a gente também vai fazer mais vídeos aí, mostrando como é que é todo esse processo, tudo o que envolve aí para fazer uma obra desse porte, vale lembrar isso, em torno de dois milhões de metros cúbicos de areia para fazer toda essa obra do alargamento da faixa de areia de Balneário de Camboriú. Bom pessoal, chegando ao final do vídeo aqui, gostaria de agradecer e parabenizar também todo o pessoal da Prefeitura de Balneário por essa grandiosa obra, agradecer ao Patrick e ao Engenheiro Pedro ali, que também deram as oportunidades de a gente estar gravando aqui para vocês, está certo? Por hoje é isso, se inscreve no canal, clica no gostei, comenta aí, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aí, que toda semana eu vou estar postando algo novo aí para vocês, está certo? Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto